Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus Como vocês podem ver, eu estou de lenço Então o vídeo de hoje não é sobre cabelo E também amarrei o lenço porque o cabelo hoje não está apresentável Hoje meus amores Eu trouxe umas dicas super estranhas Mas que vai vos ajudar no dia a dia Naqueles dias de correria Se vocês gostarem, é só colocar um gosto aqui E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos Como esses, é só vocês deixarem aqui nos comentários E aí eu saberei Se tiverem algumas dicas de vídeos Que vocês quiserem que eu grave Também é só deixar aqui nos comentários Música 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 Em tempos eu estava na internet E assim ia pesquisar algumas coisas Que podiam me ajudar E eu vi essas dicas e eu pensei Será mesmo que dá certo? Decidi tentar em casa e Meus amores Funciona Podem confiar em mim Antes de colocar Não gosto nesse vídeo Tentem em casa E vocês vão ver que funciona Espero que vocês gostem E assistem até o final Um beijinho E até o próximo vídeo Para a primeira dica Meus amores Nós vamos precisar de Aquafresh ou Listerine Com a correria do dia a dia Por vezes transpiramos Mais do que devíamos E o suor causa mau cheiro Por causa das bactérias Do nosso corpo E para acabar com O mau cheiro É só molhar o Aquafresh Num pedaço de algodão E passar nas axilas Não arde Deixará um ar fresco E quando secar É só passar o desodorante normal Que você usa no dia a dia Caso não tiveres o Aquafresh ou Listerine Em casa Podes fazer o mesmo processo Com o Potalco Este por sua vez Vai secar o suor das axilas Acabando com o mau cheiro Mas essas dicas São para emergência Pois o corpo humano Precisa de ser limpo No mínimo Duas vezes por dia A próxima dica É para nós meninas Que por vezes queremos usar roupas Tomara que caia Ou com alças finas Mais o bico Dos nossos seios Ficam todos afiados E isso causa um constrangimento Então Para acabar com esse problema É só pegar o rolo De tirar aqueles lixinhos Aqueles fiozinhos Da roupa preta Cortamos ao tamanho adequado O bico dos nossos seios E depois colamos É só vocês analisarem O jeito que ele fica E essa dica É para quem não tem O adesivo próprio Para tapar o bico dos seios Ou então Quem acha que O adesivo é muito caro Sabe aquele dia Que temos que arrumar o quarto E queremos ouvir A nossa playlist inteira Tem os fones do ouvido Mas queremos ouvir Com uma coluna Mas lembramos Que nós não temos Bem Com a ajuda De um rolo De papel higiênico Nós vamos fazer Uma coluna caseira Que vai quebrar O nosso galho Nesse dia Depois de cortar É só encaixar o telefone E colocar a playlist Para tocar Sabe aquele momento Em que queremos tirar a maquiagem Mas o batom mate Não quer sair da boca Bem Para nos livrarmos Desse problema Vamos precisar De óleo de coco Quando se destirar o batom mate Coloca óleo de coco Nos lábios E passe o algodão A forma mais fácil E segura De tirar o batom mate E sem esquecer Que o óleo de coco Também vai ajudar A hidratar os teus lábios Depois de tirar Todo o batom mate Lábios limpos Hidratados e macios Espero que tenham gostado De todas as dicas Com o shampoo E o condicionador Eu comprei também A máscara